A Chama do Cara Tá aqui, tô olhando pra ele Encontraram o tal sujeito que acusou a Flora de regressão Mas que ótimo, doutor Então agora é só levantar a ficha dele Sobre o nome que a Dona Adela contratou pra te incriminar Doutor Machado descobriu que ele mora na periferia Tem passagem pela polícia E deve estar em liberdade condicional A Chama do Cara o que é isso hein e aí Véngua, amigo. Olha só. DVD pirata.